Jesus deu livremente a vida por nós e manifesta sua ternura e cuidado por todos os que conseguem. Filhos e filhos de Deus, reunidos para celebrar, estamos enviados em comunidade com Cristo ressuscitado. Ele é o pastor que nos fala e nos conduz. Nos prece pelas vocações sacerdotais e religiosas e por todos os vocacionados ao serviço da comunidade. Cantemos em número 21. Amém. 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 Eterna é a Sua misericórdia. É melhor buscar refúgio do Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio do Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. A fé é de vocês, e eles te dão ao nosso ser humano e a fé é de nós. Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvisteis e vos tornasteis para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus atos vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendito e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a Sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Leitura da carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. De sermos chamados filhos de Deus. E nós os somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque o veremos como tal Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pela palavra de Deus. Sabemos por onde andar. Ela é conservadora. Precisamos daquele mar. Que Cristo me chama. Ele é o pastor. Sabe que é o nome. Fala, Senhor. Cristo me chama. Ele é o pastor. Santo amém. Sabe que é o nome. Fala, Senhor. Senhor, esteja convosco. E Deus desvarei com nós. A vida está entre nós. A cruzada é o Evangelho para o Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vos e Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida por suas orelhas. O mercenário, que não é pastor, que não é com as orelhas, vê o lobo chegar, abandona as orelhas e foge, e o lobo as ataca e despeça, pois ele apenas é um mercenário e não se importa com as orelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas orelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. Eu dou a minha vida para as orelhas, tenho ainda outras orelhas que não são deste orelhinho. Quando elas me deram conclusivo, elas escutavam o meu negócio e agravam o seu irmão e o seu pastor. É por isso que o pai me ama, porque dou a minha vida, para depois de recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a todo o que mesmo tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que eu recebi do meu pai. Palavra da aventura. E a forma como Jesus garantiu a vida plenamente para cada um de nós é o dono da sua própria vida. Primeiro, sendo o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, se chama a cada uma como seu nome e as ovelhas, uma por uma, respondem a voz do pastor. As ovelhas não conhecem as vozes dos estragos. A experiência do pastor, para nós que moramos na região onde o gado também abunda, é muito simples entender essa linguagem. Aquelas pessoas que têm a região do gado sabem muito isso bem que, inclusive, há costumes, há culturas de pessoas que dão os nomes ao seu dono. Chama Maria, chama Glória, chama Efim, chama Branco, chama Verde, chama Azul. E, à medida que Ele vai chamar os nomes ao dado, um atrás do outro. E Jesus, então, falava para o público, como é o nosso, para uma cultura como é a nossa, de pastoreio, de guardar, de ter gado, bolos, vacas, cavalos, galinhas, bolo, bevim. Diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, eu dou a minha vida por elas. O meu pastoreio é diferente daqueles dos mercenários, daqueles que vêm somente atrás do dinheiro, que são empregados, são funcionários. Mas, eu não sou funcionário, eu sou o dono das ovelhas e eu moro por elas. Não é que alguém me obrigue a dar a minha vida, mas eu, livre e espontaneamente, dou a minha vida pelas minhas ovelhas, porque eu amo as pessoas. E, então, São João, que, o mesmo que escreveu o Evangelho, no capítulo 10 deste texto, nos apresenta aqui por algum pastor, que faz isso, que não faz, que exerce o seu pastoreio, por grande devoção, por grande respeito, por amor que ele tem a seu Pai. E, então, na primeira leitura, João diz, vede, que grande presente o Pai nos concedeu. E nos chamaram os seus filhos. Nós, de facto, somos filhos de Deus, mas filhos através de quem? E por meio de quem? Filhos no filho, o bom pastor. Que conhece a manhã de nós, que olha para nós, para o marinho, com atenção, cuida daquela ovelha que se perdeu, cuida da ovelha de salabra, nutre aquela ovelha que está desnutrida, aquela ferida, ele cuida das feridas desta ovelha, ele vai ao encontro daquela ovelha que está com a pulga na orelha, ele vai ao encontro daquela ovelha que está numa situação difícil, que enfrenta uma barra pesada. Ele vai ao encontro daquela ovelha desprezada, marginalizada, aquela ovelha que é do outro lado, aquela ovelha que ninguém quer olhar. Quanto pior for a situação da pessoa, maior é a preocupação do pastor, a preocupação do nosso Deus. E por isso é que Jesus diz à Santa Faustina, não te preocupes, minha filha, é no momento mais difícil que se manifesta a minha misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia eterna. Ouvimos no salmo, a pedra que os construtores se rejeitaram, tornou-se a pedra no lado. Tudo isso vem do Senhor. Que maravilha os nossos olhos. Eu convide a alegrar-nos a olhar para estes textos e de modo muito especial a olhar para a figura do bom pastor e dizer O Senhor é o meu pastor, nada me faz da nada. Assim como o momento mais difícil, o momento mais difícil, o momento mais difícil, Terezinha, Márcia, o momento mais difícil, avô, 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 Terezinha, Terezona, mãe das Terezonas, o momento mais difícil de cada um de nós, a gente tem que clamar, o Senhor é meu pastor, nada me faz da nada. Passa por o que tiver que passar, viva aquilo que tiver que viver, ainda que me rejeite, ainda que não me aceite, ainda que me rejeite, ainda que a doença me aperte, ainda que eu esteja fazendo a curva mais apertada da minha vida, nada disso é o Tevereiro, o Senhor é meu pastor. E Ele é o Deus presente, que não nos abandona nunca. E por causa dEle, e da Sua Palavra, e que os apóstolos são perseguidos, são caminhados, são chicoteados, são colocados na prisão, e hoje Pedro, em nome de todos, diz, saiba com toda, absoluta certeza, o caso de Israel, ou os sacerdotes, ou sumo sacerdotes, já que nós somos interrogados, por causa do que um bem que fizemos, é preciso que vocês saibam, que não é em nosso nome, nem por causa das nossas capacidades, das nossas forças, que este homem se encontra ali, entre nós, se encontra em perfeita saúde, mas é em nome, de Jesus, o Nazareno, aquele que vós, crucificaste, aquele que vós, mataste, mas Deus, deu o nome, que está acima, de todos os nomes, para que em seu nome, se anuncie a boa nova, para que todos aqueles, que invocarem o seu nome, quer nas profundezas, dos abismos, quer nas profundezas da terra, quer lá no basal do céu, todos aqueles que invocarem o seu nome, essas pessoas serão curadas, essas pessoas serão salvas, essas pessoas serão libertas, essas pessoas terão encontrado, a verdadeira pastagem, porque ele é o bom pastor, ele cuida de nós, e então não existe outro nome, no qual todos nós possamos ser salvos, senão o nome de Jesus, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 porque ele, eu sou, e o meu, bom pastor, clamemos pela sua misericórdia, deixemos-nos conduzir pela sua palavra, deixemos-nos orientar pelos seus ensinamentos, e cumprirmos na íntegra, obedecendo ao seu pastoreio, nós encontraremos, as verdadeiras pastagens, a nossa taça será transbordante, e com o perfume de, nada o valor, nós seremos ungidos, como digo meus irmãos e minhas irmãs, a voz do pastor que nos chama, não uma voz qualquer, é o próprio pastor, da doente, Jesus Cristo, o nosso Santo Ator, vamos reafirmar a nossa fé, em Jesus Cristo, o nosso Padre, e digamos, creio em Deus, amém, e o nosso Mundo, que o Senhor aprece, e a terra, e que Jesus Cristo, e o nosso Senhor, que foi, lançando, e o Teu poder, que Jesus Cristo, não me enxerga, Amém. 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 Sagrado, convocada pelo Papa Francisco, vos pedimos. Protege-me e agradecer, Senhor, o vosso corpo. Jesus, bom Pastor, que destas a vida pelas ovelhas, levai os governantes a promover a dignidade das pessoas mais necessitadas, vos pedimos. Protege-me e agradecer, Senhor, o vosso corpo. Jesus, bom Pastor, que nos conhecês a cada um, fazeis que os pais amem, conheçam e acompanhem seus filhos, vos pedimos. Protege-me e agradecer, Senhor, o vosso corpo. Jesus, que destas a vida pelas ovelhas, para a reunião e a reunião, iluminai-nos nossa caminhada, na busca do que se desviar do caminho de Deus, vos pedimos. Protege-me e agradecer, Senhor, o vosso corpo. desejo-me e agradecer, Senhor, o vosso corpo. Jesus, que destas a vida pelas ovelhas, para a vida pelas ovelhas, para a vida pelas ovelhas, as pessoas, os pais, a vida pelas as novas, para a vida pelas ovelhas, para a vida pelas ovelhas, e que nos conheçam e que nos conheçam. Amém. 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 e hoje vai passar os pecados. Fazei isto de memória do demônio. Eis o misterno. Atenciar o Senhor a Vossa Palavra, e proclamamos a Vossa ressurreição. Vim que Deus te envolve a Jesus. Salve-nos agora ao Pai e Glória do Vosso Filho, da Sua Patrícia do Salmo, da Sua Correia da Resurreição, e de Sua exceção ao Céu, e enquanto esperamos a Sua vida gloriosa, nós nos oferecemos a São de Graças, e estes sacrifícios de vida e sanidade. Olhai agora com bondade aos oferentes da Vossa Igreja, reconhecendo o sacrifício do nome Vosso Filho, e conceder-lhe que, alimentado-nos com o corpo e o saco do Vosso Filho, seja o perfeito do Espírito Santo, nos provemos em Cristo, com socorro com o Seu Espírito. Passei entre nós, por favor, com o sol e o Espírito Santo, que Ele faça de nós uma oferida perfeita, e para o salto do Vosso Filho Eterno, por Vossos Santos, a Virgem Maria Mãe de Deus, São José e Seu Esposo, os Vossos apóstolos e máquinas, e todos os santos, que não se sobreviveram a ser reformados na Vossa prevenção. E agora nós vamos suplicarmos, que este serviço da nossa reconciliação, esteja capaz da salvação com o bem-meu. Confirmai na feira que, na Vossa igreja, e quais caminharam este mundo, o Nosso Senhor do Papa Francisco, o Nosso Bispo João Francisco, em um mundo, 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 em um mundo comestágio. Lembrarás, ao Pai, a Vossa igreja. Amém. Atendê as precese da Vossa família que a Vossa família está aqui, para mim, a Vossa presença. Em um mundo em Vós, Pai, nos recorda, a todos os Vossos. Peço-te o mundo em Vida. Aquele como lugar, a Vossa mente, os nossos irmãos e irmãs, de um mundo especial, vivíble da Silva que partiu desta vida todos que morreram na nossa pensada unidos a eles esperamos dar a nossa serra e dar a nossa glória por Cristo nosso Senhor retrasa-nos ao Pai e aos nossos filhos enfim, nós nos pedimos ao Pai que consideras a saúde da Silva e da Bete bem como os nossos doente da nossa comunidade por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça por Cristo como Cristo e Cristo a voz de Deus Pai no nome do Espírito Santo todo mundo é toda a própria agora e para sempre Amém Obedientes as palavras de Jesus instruídas pelo seu ensinamento ousam-te rezar Amém 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 venha a nós e venha a nós o nosso sofrimento seja feita a nossa mandada assim na terra como o céu como o nosso como o nosso sofrimento como o nosso que é o nosso sofrimento assim como o nosso sofrimento Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. É o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. A glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e a paz do Senhor. Vosso é o bem, o poder, a glória e 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 a glória Amém.